Então vamos começar com a primeira questão de saúde pública, uma questão do concurso de Águas de Chapecó de 2018. Assinale a alternativa que se refere corretamente no SUS, no Sistema Único de Saúde, a coleta e transferência de dados relacionados a doenças e ou aos agravos de notificação compulsória. Aqui já o próprio final desse enunciado já indica a resposta. Não é uma resposta difícil, mas vale lembrar aquela situação que não é o suficiente você só saber a resposta correta, mas é importante você também saber as outras alternativas ao que se refere, para você saber que num próximo concurso pode cair justamente as outras alternativas, a definição e ao que cada um desses órgãos seguintes faz. Então, a alternativa A, Sistema de Informação de Agravos e de Notificação, SINAM, B, Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, CIVISA, C, Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, D, Sistema de Informações Hospitalares, e E, Sistema de Informação na Atenção Básica. Então, dentro dessas alternativas, a própria, o final do enunciado foi um indicativo, porque ele fala doenças e agravos de notificação compulsória. Qual desses sistemas, desses órgãos, tem o nome notificação? A única alternativa, a alternativa A, Sistema de Informação de Agravos e Notificação. Então, todas as doenças que estão na lista de notificação compulsória nacional, os estados e municípios podem fazer a sua inserção de doenças próprias do estado ou do município, pode fazer essa inserção, devem ser notificadas para esse Sistema de Informação de Agravos e Notificação, que é o Sistema Nacional. E é um sistema muito importante, por quê? Até para planejamento do sistema de vigilância epidemiológica, porque a vigilância epidemiológica, ela precisa, primeiro, ter colheita de dados, ela saber números de doenças. Então, se uma doença está com um número aumentado de casos, quer dizer, pode acontecer um estouro de número de casos, então, uma epidemia, no caso, esse sistema, o Sina, vai receber esses dados, esses dados vão ser computados, para dizer, ó, está um grande número de casos de, por exemplo, sarampo, que está acontecendo muito aqui no estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, através desse sistema de notificação, o Sistema Nacional vai saber um número importante de casos que está acontecendo de determinada doença, por exemplo, sarampo aqui nessa região sudeste, e a vigilância epidemiológica local vai ter que tomar algumas atitudes, para quê? Para tentar combater esses aumentos, essa explosão do número de casos que a gente chama de epidemia, ou surto epidêmico. E aí, de que forma? Por exemplo, no sarampo, pode se intensificar, por exemplo, as campanhas de vacinação. Então, isso aconteceu, o sarampo era uma doença quase que enradicada aqui no estado, no Brasil, propriamente, mas, nesse último ano, houve uma explosão aqui no município de São Paulo. A gente está vivendo um surto em algumas regiões. Inclusive, essas campanhas de vacinação têm sido intensificadas e muita gente tem procurado as unidades de saúde para tomar essa vacina e evitar que haja essa transmissão em massa. Porque o sarampo, você sabe que ele tem um índice de transmissão muito alto. E, dessa forma, se uma porcentagem da população não se encontra imunizada, essa população que não está imunizada pode adquirir essa doença e ser um transmissor importante dessa doença. Então, sistema de informação de agravos de notificação, também conhecido como SINAN. Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ou CIVISA. Na verdade, esse sistema a gente chama de ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ele é responsável por todo o processo de produção, de transporte, dessa questão de alimentos, dessa fiscalização. Não só de alimentos, mas de psicoativos, medicamentos e todos aqueles processos que a Vigilância Sanitária é responsável. Então, essa é a agência nacional, a ANVISA, tão conhecida no nosso meio. Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, SNV. Na verdade, o SINAN, ele está dentro desse Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, porque o SINAN, ele vai abastecer o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica com os dados. Está tendo muitos casos notificados de sarampo, casos confirmados. Então, lá em São Paulo, aqui em São Paulo, tem que se tomar alguma atitude. Então, o Serviço de Vigilância Epidemiológica vai tomar essa atitude. Nesse caso, por exemplo, de sarampo, vacinar mais e intensificar esse procedimento de vacinação. Sistema de Informações Hospitalares é o sistema em que as pessoas, os órgãos, eles fazem a alimentação de procedimentos hospitalares que foram realizados, né? Aqui localmente, no município, depois estadual e em nível nacional. Então, antigamente, esse sistema era muito importante, o Sistema de Informações Hospitalares, porque o Sistema Único de Saúde era um sistema que não tinha atenção básica como prioridade, era a parte hospitalar. A gente chama até o sistema antigo de hospitalocêntrico, em que a doença era mais importante. Então, nessa época, antes do SUS, antes de 88, esse sistema era muito importante. Esse sistema que fazia com que depois se alimentava esse sistema e depois havia o repasse. Não era do Ministério da Saúde na época, porque quem gerenciava todo o dinheiro, todo o financiamento, principalmente dessa parte hospitalar, era o INAMPS. Então, só quem tinha carteira de trabalho poderia frequentar o sistema de trabalho, o sistema de saúde nessa época. Então, nessa época, o sistema de saúde, o sistema de informações hospitalares eram um sistema muito importante, era talvez o mais importante da época. Sistema de Informação de Atenção Básica, o SEAB, hoje em dia, ele é o mais importante, porque a prioridade do SUS é a atenção básica, porque a atenção básica resolve 80% dos casos. Então, essa informação da atenção básica, por exemplo, número de pessoas com hipertensão, número de pessoas com diabetes, número de atendimentos odontológicos, tudo isso vai alimentar esse sistema de informação da atenção básica. E isso, hoje em dia, a gente considera nosso sistema único de saúde o mais importante, primeiro, porque resolve 80% dos casos, segundo, porque a atenção básica é muito mais barata que quando a gente pensa, compara com a atenção hospitalar, que seria a atenção terciária. Então, o que seria o SINAM? Sistema de Informação de Agravos e Notificação, ele é alimentado principalmente pela notificação e investigação de casos de doenças agravos que constam na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, muitas bancas pedem, inclusive, algumas doenças que fazem parte dessa lista, tem a Lista Nacional, mas existem as listas estaduais, as listas municipais também, mas é facultado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde importantes em sua região, como varicela, o que seria a varicela? Ela seria a catapora, no caso do estado de Minas Gerais, ou de filobotriase, que é uma tênia presente nos peixes de água doce, isso no município de São Paulo. Provavelmente, essas listas podem sofrer modificações dependendo do surto, da doença que acaba atingindo o determinado estado ou determinado município. Então, isso, cada estado ou cada município pode fazer a inclusão independente da Lista Nacional. Então, esse é muito importante em relação ao sistema de notificação, informação de agravos e notificação. Existem doenças de notificação imediata, em que, mesmo sem a confirmação diagnóstica, tem que ser feita essa notificação. É importante, principalmente, doenças que tenham um índice de transmissibilidade muito grande, doenças em que o índice de mortalidade é grande também. Então, nesses casos, existem doenças de notificação imediata, mesmo sem a confirmação. Existem doenças, ou, por outro lado, que a notificação deve ser confirmada através de exames laboratoriais. Então, existem esses dois tipos de doenças, dois tipos de classificação. Uma de notificação imediata, outra de notificação somente após a confirmação. E aí E aí E aí E aí